Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Sem dúvidas a Game Pass é um dos melhores serviços em jogos da atualidade, onde tem aumentado grandemente a quantidade de usuários frequentemente. Porém tem muita gente que ainda tem dúvidas se vale realmente fazer parte do serviço ou se ele tem jogos que valem a pena o tempo de assinatura. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e no vídeo de hoje, jovens, eu trago pra vocês os 20 melhores jogos presentes no serviço Game Pass, tá? Então se você tá em dúvida sobre entrar ou não nesse serviço por causa de jogo, vem comigo porque o vídeo tá apenas começando e tem muita coisa da hora pra gente conferir. Por favor, por favor, pare com esta violência. Ah, Alfred, o leal Alfred, o mestre Bruce se foi, mas não se preocupe, seu novo mestre está indo pra casa. Logo de cara eu quero falar que sem dúvidas foi um dos anúncios mais impressionantes presentes no serviço no caso do Xbox One, tá galera? A gente nem precisa falar muito sobre Red Dead Redemption 2 ser um jogo extraordinário, né mano? E principalmente citar a sua grandiosidade chegando na Game Pass. Essa narrativa digna de Oscar traz uma jogabilidade em terceira pessoa que sinceramente é quase impossível algum jogador não gostar. Então fique sabendo que Red Dead Redemption 2 tá disponível na Game Pass do Xbox One. Eu tenho quase certeza que você também vai ter a mesma sensação que a minha quando você conhecer The Outer Worlds, tá galera? E pensar, caraca mano, isso aqui é muito parecido com Fallout. Sim, existem muitas semelhanças e a principal delas é que a empresa por trás desse jogo é a Obsidian, que pra quem não sabe é a mesma desenvolvedora por trás de Fallout New Vegas. Jogado em primeira pessoa, esse RPG de mundo aberto traz bastante diálogos e uma exploração bastante agradável também com muitas coisas e biomas atrativos. The Outer Worlds é um jogo fantástico que pode ser facilmente zerado em algumas 40 horas. E o melhor, ele também tá disponível na Game Pass. Mas você tem que escolher. E você tem que escolher agora. Você sabe que você não tem que escolher qualquer um, certo? Mas é tudo bem, eu acho. Você só continua sendo você. Esse sem dúvidas continua com o seu poder implacável de brilhantismo no mundo da velocidade. Forza Horizon 4 continua com gráficos brilhantes e uma liberdade absurda, mano. Quando o assunto é exploração e diversidade, tanto em carros quanto em customizações, tá galera? E sinceramente, Forza Horizon tem recebido DLCs e conteúdos adicionais com frequência, fazendo dele um dos jogos de velocidade mais incríveis dessa geração de consoles. Até o jogador mais casual possível diria que as missões secundárias do The Witcher 3 Wild Hunt preenchem diversas lacunas do jogo. E se você não sabe, muitas das missões secundárias conseguem ser ainda mais incríveis que a própria história do jogo, mano. É lógico, né? Além da sua perfeição, tem um mapa extremamente rico e detalhado. The Witcher 3 Wild Hunt não é baseado apenas nisso, tá galera? Por trás disso aqui, mano, existe uma obra de arte incrível, muito mistério e bastante tempo de jogatina. Se você pensa que Ori and the Will of the Wisps é apenas um joguinho de plataforma divertido para jogar e passar o seu tempo, eu vou te perdoar, tá? Afinal de contas, esse é um tipo de jogo que não só traz visuais deslumbrantes, como uma narrativa fenomenal, onde para quem é iniciante, existe um recurso de salvamento automático e também uma seção central, onde um grupo de outras criaturas da floresta vivem e vendem coisas para você. Mas a grande mudança aqui, galera, é no combate, tá? Dessa vez, Ori tem um arsenal completo que inclui uma espada, um arco e se você escolher também, um bumerangue. Caraca, galera, na boa, esse jogo vale cada minuto jogado. Outra grande lenda do mundo dos games é Batman Arkham Knight, que também faz parte das pérolas disponíveis na Game Pass. Controlando nosso querido Bruce Wayne, o jogador vai precisar lutar contra as forças malignas de Gotham e defender a cidade de uma horda de vilões antigos e também novos vilões. O game conta com quebra-cabeças para resolver, a disponibilidade de dirigir o Batmóvel e muita, muita pancadaria. Com menos de 10 minutos de gameplay em Life is Strange 2, o pai de Sam Dias é morto a tiros por um policial. Seu irmão mais novo, Daniel Dias, de 9 anos, revela então um super poder oculto que é usado para matar instantaneamente esse policial. Assim como no primeiro jogo, Life is Strange 2 foca em relacionamento, onde você terá que fazer escolhas que podem definir o futuro dos irmãos Dias. Conhecido como um dos melhores jogos em terceira pessoa no Xbox One, esse shooter competente traz uma variedade de armas incríveis, tá galera? Além disso, essa iteração em Gears 5 aumenta ainda mais a fórmula da série em praticamente todos os aspectos. O diálogo é bastante profundo, existem sessões de mundo aberto completas, missões secundárias e diversos elementos RPG. Aqui você controla Kate Dias, uma ex-forasteira que está atrás de respostas sobre suas raízes, onde ela vai se deparar com muitos obstáculos para chegar até o seu objetivo. Com relação a essa arma, não tenho seu otimismo. É a primeira vez que me acusam de ser otimista. Sim, bom, só quero te lembrar que sua esposa era contra a reativação do martelo. Pensei que respeitaria os desejos da Anya. Vou fingir que não ouvi isso, pelo bem de nós dois. Se tratando de jogos que envolvem planetas, The Elder Wilds é praticamente o pai de todos, né galera? Principalmente quando se trata de uma narrativa impecável. Aqui, o jogador explora um sistema planetário incomum em cada planeta que opera o seu próprio conjunto de regras estranhas. Você não vai disparar uma única bala sequer, você não vai se envolver em praticamente nenhum combate, muito pelo contrário, tá? Aqui você vai morrer muito, mas raramente isso vai te parecer injusto. Cada sessão do jogo dura até 22 minutos, e sinceramente, são 22 minutos que vão te levar a uma jornada impecável que vai te surpreender. Totalmente diferente daquele Minecraft padrão que você tem visto durante todo esse tempo, o Dungeon se concentra em explorar e customizar a arma dos seus personagens. Jogado de forma isométrica, os jogadores vão explorar ambientes gerados aleatoriamente, além de monstros, armadilhas e quebra-cabeças em busca de tesouros. Aqui não existe um sistema de classes, tá galera? O jogador pode usar qualquer arma e armadura que ele desejar. Inclusive, Minecraft Dungeons pode ser jogado sozinho ou com até quatro jogadores cooperativos. Com a necessidade de usar a furtividade na maior parte do jogo, a Plague Tale Innocence é também um dos grandes jogos dessa geração, presentes também no Game Pass. Aqui, você controla a personagem Amicia, que luta para proteger o seu irmão mais novo, chamado Hugo, desde que o seu vilarejo foi invadido pelo exército inglês. O game é jogado em terceira pessoa, e conta com uma narrativa brilhante também. O ano é 1996. O menino desaparece na floresta de Black Hills, perto de Maryland. Controlando o personagem Alice, você é um ex-policial e veterano de guerra, com um passado um tanto quanto conturbado. Então você decide investigar esse desaparecimento, que começa como uma investigação comum, logo se transformando em um pesadelo macabro e sem fim. Em Blair Witch, a gente vai se deparar com muitas forças misteriosas, que assombram a floresta, e descobrir o que realmente aconteceu com o garoto desaparecido. Baseada na mitologia celta e nórdica, essa também é uma aventura jogada em terceira pessoa. Controlando a personagem Senua, o jogador vai se deparar com uma jornada pessoal e angustiante através de pesadelos infernais na luta contra a própria mente da personagem. Em busca de salvar o seu grande amor das garras da deusa da morte, esse mundo distorcido promete a continuação na próxima geração de consoles. E também é extremamente interessante. Uma das franquias mais incríveis já lançada também tem sua presença garantida no Game Pass. Dishonoware 2 agora apresenta dois protagonistas jogáveis, o conhecido Corvo do original e a novata Cadwin. E mais uma vez, aqui a furtividade é apenas uma opção, caso você queira. E as suas ações vão te ajudar a moldar o mundo de Karnak. Dishonoware 2 foi produzido pela mesma empresa do primeiro jogo. E mesmo depois de tanto tempo, o game continua deslumbrante. O desenvolvimento repentino da tecnologia para viagens espaciais permitem que viagens mais rápidas e até mais baratas possam ser iniciadas. E aqui, como astrônomo, você deve encontrar uma maneira de procurar vida entre milhares e milhares de galáxias. Aqui, o jogador precisa explorar o terreno para tentar descobrir artefatos e materiais preciosos que você pode usar para completar uma certa missão ou se tornar um barão rico das estrelas. A Astroner é extremamente incrível, com uma diversidade também incrível de mistérios a serem descobertos. A Astroner é extremamente incrível de mistérios a serem descobertos a serem descobertos a serem descobertos. E aí A Все? Acerrada pela crítica, essa franquia retorna como nunca vista antes. State of Decay 2 traz uma nova história de sobrevivência de zumbi para vários jogadores. Aqui, você deve construir a sua comunidade e ir trabalhando com outros jogadores na busca de evoluir a sua base enquanto você pode explorar outros lugares em um mundo aberto repleto de itens e missões que vão te ajudar nessa jornada. Alan Wake nunca conheceu seu pai. Quando criança, ele tinha medo do escuro a ponto de sua mãe ter que, eventualmente, dar um interruptor de luz antigo para ele que ele mesmo colocou o nome de Clicker. Ela diz que esse interruptor poderia banir a escuridão e que era um presente do pai de Alan. A partir daí, Alan se torna um escritor renomado e conhecido pelo mundo. Porém, o seu medo pelo escuro ainda continuava. Depois de um tempo, Alan decide tirar umas férias com a esposa e escrever o seu último livro. Porém, as férias que ele planejou são totalmente diferentes do esperado. O mundo está sob o domínio das máquinas colocando os poucos humanos que restaram à beira do extermínio total. Se você gosta de jogos desafiadores de verdade mesmo, Playz in Chrome é aquele que pode facilmente te deixar puto de raiva. Mas a parte boa disso é que você não precisa passar raiva sozinho nesse jogo, tá, galera? Afinal de contas, aqui você pode jogar com seu amigo também em modo cooperativo local, dando mais imersão no jogo, né? E principalmente, rachando o bico de rir da morte um do outro. Congelando de frio e morrendo de fome nas margens de uma ilha chamada Ark, o jogador é deixado pra caçar, colher recursos, criar itens de artesanato, cultivar culturas, pesquisar tecnologias e construir abrigos também pra resistir aos elementos naturais. Ark Survive Evolved dá ao jogador o desafio de domar e criar dinossauros leviatãs e outras criaturas primitivas que vagam pela terra. Se você gosta de sobrevivência de verdade e um vasto mundo pra explorar, Ark Survive Evolved sem dúvidas é um dos melhores dessa geração. A épica jornada de Artyon continua em Metro Exodus. Esse jogo de tiro jogado em terceira pessoa combina combates mortais e furtividade com horror em exploração e sobrevivência. Em talvez um dos mundos mais imersivos já criados na série. Aqui o jogador vai poder explorar o deserto russo através dos vários níveis não lineares seguindo a história emocionante que se estende por um ano inteiro nas profundezas do inverno nuclear. Então é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista e não pensem que a Game Pass tem só isso de jogo épico, hein? Entre grandes títulos. O serviço também tem Subnautica, Nier Automata, Alien Isolation, Bloodstained Ritual of the Night, Dead Cells, Dead Rising 4, The Long Dark, Sunset Overdrive, E Zootycon, além de vários outros, tá galera? Caramba, tem bastante jogo pra gente jogar, hein? Então se o vídeo te manteve informado de alguma maneira, já senta o dedão ao like pra ajudar o canal a crescer e, claro, se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e tudo de bom sempre. e tudo de bom sempre.